Passagem aqui do outro lado do Fabra, vai pelo meio o Fabra, vai bater o Fabra, bate pro gol. A volta acabou ficando no chão o Piton, chega o Boca! Pênalti ou não, vamos ver agora. Vamos ver a atitude do árbitro. E ele marca pênalti. Vai, Cássio. Vai pra bola, o Benedetto correu, bateu na pênalti! Os jogadores da América, Oscar Romero! Bola levantada, um de novo! O lançamento feito, tem condições por cobertura pra... Esse espaço pra ele não, sinaliza o Juliano, vai pra marcação o Juliano, cruzamento feito. Ela passa por todo mundo, chega no advíncula, vai embora o advíncula! Encontraram um espaço pra fazer o levantamento! Vai pra cobrança, ele e Cássio, ele e Cássio, vai Cássio, vai Cássio. Rossi e Fábio Santos. Fábio Santos e Rossi. Fábio Santos e Rossi. Vai pra bola, vai Corinthians! Autorizado, esquerdos. Vai pra bola, diminui a velocidade. Tância, já pitou o árbitro, o cantilho, correu, bateu e gol! Vai Corinthians! Vilha, correu, bateu! Vai Cássio! Rossi, já vai o Raul Gustavo, Rossi, Raul Gustavo, perdeu o Cássio. Paul Fernandes, correu, bateu! Bruno Melo, vai pra bola, vai pra bola, vai Cássio. Benedetto, Benedetto, correu, bateu pra fora! Pra fora, Benedetto! Vem de outro, Roger Guedes, bateu e gol! Do Cássio, Oscar Romero, vai! Respira fundo, Rony corre, bateu e gol! Vai Corinthians! Tudo igual de novo. Autorizada a cobrança, Varela, Varela, ele Cássio. Ele Cássio correu, pitou, vai pra bola, correu, bateu e gol! Vai Corinthians! Tudo igual de novo. Cássio, Amires vai pra bola, vai pra bola, vai Cássio! Vai Cássio! Vai Cássio! Vai Corinthians! Defendeu! Gil e Rossi. Gil e Rossi. Concentrado o Gil. Na bola, na bola, na bola, na bola! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai para as quartas de final, Corinthians! Aqui é Corinthians!